Meu irmão, é ela, é, tá, tu ficou horrorizado né, mas eu vou te ensinar os macetes aqui ó, tá vendo essas pintinhas aqui branquinhas, tá vendo esse desenho aqui, esse risquinho aqui no meio, é a armadeira, meu irmão e o tamanho da bitela velho, cara se o cara coloca o capacete com essa aranha aí, ele ia tomar no mínimo umas 5 picadas na fuça, na orelha, aonde for, ia chorar de dor, até ele tirar, porque ele ia esmagar a aranha, claro, até ele tirar velho, ele tomou muita picada, ia doer muito, isso ia doer muito cara, e ela ia injetar uma carga de peçonha absurdamente bizarra, e sim, a armadeira pode te levar pra cidade do pé junto, é menos de 1% dos acidentes que ela faz isso tá, geralmente pra criança, pra idoso, mas o adulto pode sim morrer por uma picada de aranha-roadeira.